E aí galera ligada no canal do Carcará, beleza? Depois de muito tempo a gente está de volta com os vídeos de reviews das ARs aí E hoje a gente está trazendo uma novidade, uma arma muito bacana, uma arma que chama a atenção e que eu gosto bastante Que o pessoal vai reconhecer dos jogos que a galera costuma jogar, o Battlefield e o Call of Duty Hoje a gente vai falar do M27 IAR, essa belezinha aqui Esse daqui é da EVO, mas a gente fala mais sobre a versão de soft geral Vamos falar um pouquinho só sobre a versão real Bem, o M27 IAR é desenvolvido pela Heckler & Block, a mesma que desenvolve o G3, o 416, o 417, a G36, muito conhecida E o M27 IAR significa Infantry Assault Rifle Que seria um níquel de assalto ou níquel automático para infantaria Ele basicamente é uma variação do 416, que já está no uso durante muito tempo Padrão 5,5,6 A diferença dele, principal, para o 416 é o tamanho do cano, certo? E esse aqui tem um cano de 16,5 polegadas, então ele é mais comprido Permitindo ao operador realizar disparos a média e longa distância Ele atualmente está sendo testado pela Força de Segurança, pelo Exército americano De uma tentativa de substituir o M16 Então é um rito que já vem há muito tempo, com alguns brasileiros, com os marines E o pessoal decidiu abrir uma licitação A HK entrou, foi a vencedora nessa primeira parte Com o desenvolvimento do M27 e eles são testando Algumas unidades já adotam Delta, marines, é tanto que Nessa data aqui, eu vou mostrar mais tarde para vocês Ela possui as marcações reais e as marcações dos marines Porque algumas unidades já estão na altura do M27 E a pretensão do Exército é que eles toquem todos os livros de infantaria Ou da maioria das unidades para o M27 e a R E ela foi colocada em teste, né? A prova dela foi nos últimos dois anos, nos outros conflitos no Afeganistão E teve uma aceitação muito boa por parte do Comando e dos Fuzileiros Bem, a Real, só falar rapidinho Como eu já falei, ela tem um cano de 16,5 polegadas Ela sem o carregador O carregador pega 30 munições, certo? Ela pesa 7... É, está pesando em torno de 3 quilos mais ou menos E carregada, ela sobe para uns 4 quilos A operação dela é a mesma do G36, 416, 417 Que foi a inovação da HK, né? Que é operado em sistema de gás O bolt dela é rotativo e o pistão tem uma ação curta Então, ele permite que a arma opere em diversos cenários Em água, em lama, frio Condições que algumas outras armas que não possuem Poderiam enganchar, poderiam enferrar Isso aí pode custar a vida do pessoal Bem, o alcance efetivo dela, certo? São 550 metros Quando você aponta direto para um alvo Usando uma mira ou as próprias miras da arma Mas, de acordo com a HK, ela chega até 600 com uma precisão Como eu já falei, o magazine são 30 munições E morna muito bonita Agora vamos falar dessa daqui, que eu estou na mão, essa belezinha aqui É o M27 da EVO A EVO é uma empresa que entrou recente No ramo do Airsoft Algumas pessoas não conheciam E tem surpreendido Principalmente o pessoal que tem comprado o 416 e o M27 Essa daqui da EVO tem um sistema chamado de ECS O que é isso? É uma inovação Permite que você troque a mola da AEG Sem precisar desmontar o Gearbox Mas você diz Ah, mas já tem diversas outras da AEG Outras empresas que fazem isso Mas não com a EVO Como é que funciona? Outras empresas você precisaria apenas abrir o corpo da AEG Ou você tem que tirar a coronha Soltar um parafundo Sair guia de mola Essa daqui é muito mais fácil Você tira a coronha E nesse parafundo aqui Quando você desenrosca Ele já tem um sistema que prende o guia de mola E aí quando você desenrosca Isso aqui Ele vai travar Ela vai fazer assim Você sai E é só trocar a mola Não precisa trocar o guia de mola Porque o guia de mola fica preso nesse conjunto aqui Você coloca uma mola mais fraca Ou uma mola mais forte Depende da sua categoria Ou da sua finalidade Colocou na AEG Fechou o parafusor Já foi Está funcionando Padrão V2 Como a maioria das AEG O porto cat dessa arma é funcional Certo pessoal? O porto cat é Vamos fazer isso aqui Ela trava E aí com o release do magazine Esse portozinho que fica aqui Quando você aperta Ele fecha O hop-up dela em metal Já vem com o canto de precisão 602 Certo? O estoque Como a maioria das AEG Com regulagem de 5 Até 5 posições Uma coisa que é muito bonita E que é muito legal nela É o flash ride Ele vem em alumínio Isso é muito bacana Só pegando na AEG Para vocês sentirem Ela pesa 2,9 kg 3 kg no máximo A depender da quantidade de acessórios Que vocês colocam na sua AEG E ele se sempre diz Certo? O hop-up em metal E o FPS médio dela De acordo com a AEG São 390 A 400 Mas essa daqui Um colega da equipe comprou E na última coronagem Ela deu 405 Cravadinha Possui muita constância Nos disparos A AEG Como já falou Já vem com o canto de precisão Então o serviço é muito bom Aqui ele colocou Esse acorde 4x32 Não é reddose Então tem aproximação mesmo Com a fibra ótica funcional Que é muito bacana Show de bola Esse é um pack que ele colocou feito Só para implementar Expositoras de trilho Ela é basicamente um 416 Certo? Sistema O pack rail O carregador Ah, uma coisa que importa É que vocês lembrarem Pessoal Não é porque parece um M4 Que ela pega a seta toda Carregada de M4 O modelo HK Na sua versão real E na Diasoft Ela difere um pouco Das M4 Porque essa entrada aqui Do magazine É mais reta Do que o M4 A M4 Ela é um pouco curvada E aqui é um pouco mais reta Então você pode ter Problemas de alimentação Se você sair pegando Qualquer midcap De qualquer outra marca Não, porque o M4 Vou botar Pode não dar certo Eu vou ficar atento a isso Essa versão da EVO É impressionante Pelo realismo Vocês vão ver agora Nos detalhes Ela possui a marcação Aqui Da HK Certo? N27 O calibre Dela 556 A marcação da EVO No próprio midcap Perdão Ela vem com um highcap Viu pessoal? Só para alertar vocês Ela tem todas as marcações Do calibre E todas as instruções Que vem na arma real Falando que isso aqui É uma arma de uso Do governo Restrito Desumido pela Recurrei Clock E alguns números de série Para dar mais realismo É um highcap Em metal E um detalhe Ele é totalmente diferente Dos outros highcap Que a gente está acostumado Que a cordinha aqui embaixo Cordinha não é aqui embaixo A cordinha do highcap Esse highcap Fica nesse botãozinho aqui Ela vem com uma chavezinha Vem com boleta Que você coloca aqui E dá a conta Pode não ser muito adequada A nossa realidade Ao mercado brasileiro Mas é muito bonito É muito legal Do lado de cá Ela tem as marcações Safe Semi Full auto Tem também como eu falei A marcação do SNC Que é o ponto de fuzileiro Nos Estados Unidos Com a numeração aqui Tem a marcação Da Recurrei Clock E a marcação Que vem na arma Que é o símbolo Da Recurrei Clock Certo? E é uma egg É uma egg linda Muito bonita Tem com as miras Porque no caso aqui Como o nosso amigo Está usando o acorde Então cobriu aqui Mas ela tem a alça Massa de mira Flipar Sobe e denso Com ajuste de lateralidade Os disparos dela São muito bonitos Deixa eu dar uma vez Se ela está com o batendinho aqui Não, não está com o batendinho Outra coisa importante Pessoal Olha só Que bonito que é Essa coroa Você girou aqui assim Certo? Não precisa sair É bom ter cuidado Porque se você não fechar Ela direitinho Em campo Você pode acabar perdendo isso aqui Então é assim que eu vou fechar É a mesma coroa Do 416 e do 417 Agora está no MD7 Ela está funcionando Com uma bateria De 7.4 Certo? Com uma cadência De disparos Muito boa Vem com alguns internos Já prontos Para você usar Aqui no Bolt Cat Ela tem a marcação Da HK Assim como na sua versão real O grip dessa egg É impressionante É muito bonito Aqui embaixo Ela tem uma tampinha Que protege A regulagem De altura do motor É diferente De alguns padrões Que a gente está acostumado Que você tem Um parafuso aqui Que você ajusta A altura do motor Essa não Ela tem uma tampinha Que é para proteger Justamente Esses parafusos E o ajuste De altura do motor Então galera Fica a dica Para vocês Se vocês já viram Qualquer Aeg da Evo Tiveram alguma dúvida Com a razão A confiabilidade A fidelidade De verdades E a constância da Evo Vocês podem ficar Para adquirir Não podem adquirir Certo Aqui no Brasil Existem duas empresas Que estão importando Ela Que estão comercializando Que eu vi Que é a Equipo BR Que é o Russo Web Software Inclusive o nosso operador Como professora daquina É a Equipo BR Ele tem todo o suporte Do pessoal da loja Certo Chegou tudo certo No play Sem problema nenhum E é isso aí A gente deixa aí Essa dica para vocês Certo O M27 IAR Da Evo Ou qualquer outra Aeg da Evo Valeu